Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nós sabemos que a humanidade está regredindo muito, mas infelizmente ultimamente a coisa descamba de uma forma absurda. Na Colômbia já se tem aborto legalizado até seis meses de gestação, ou seja, mataram, legalizaram, mataram uma criança no ventre de sua mãe. Essa notícia que eu vou mostrar a vocês vem do site de CNN. A Colômbia descriminaliza aborto até a 24ª semana de gestação. Quando a decisão país se torna o sexto da América Latina flexibilizar o acesso na interrupção da gravidez, como se isso fosse um avanço. Na segunda-feira, a corte constitucional da Colômbia descriminalizou aborto até 24 semanas de gestação. Após mais de oito horas de debate, o Supremo Tribunal tomou uma decisão histórica, histórica nossa, com a maioria sempre de cinco a quatro. Até então, o Código Penal da Colômbia considerava um aborto legal em três casos específicos, ou seja, ainda horrível, uma bosta isso. Estupro, incesto, malformação fetal e que invisibilizasse a vida, ou quando a continuação da gravidez constituísse um perigo à vida de saúde da mulher atestada com o doutor. Ainda assim, crime. Qualquer caso de aborto é crime. Estupro, a criança nascer mal formada, etc. Não adianta relativizar a vida, assim como até muitas pessoas da direita estão relativizando hoje em dia. Aí, no fim, mas realizar um aborto fora desses três cenários era considerado um crime. Isso mudou. Agora é possível abortar até seis meses de gravidez. Seis meses de gravidez. Como se isso fosse lá um avanço, algo belo. Teve pessoas que comemoraram nas ruas, festejaram a despenalização do aborto. Um monte de mulher foi lá pra frente, dos locais, e achar aquilo bacana, comemorar a morte de inocentes, que agora será sem freio. Para uma coisa dessa chegar até o Brasil, não demorará muito. E não vai ter um governo de direita que impeça isso. Visto que na Colômbia, os direitistas assistiram isso, boa parte deles, com um tapão na boca. Não fizeram nada contundente absolutamente para proibir uma coisa dessa. E sempre tem aqueles que esperam pela igreja. Igreja, como a igreja hoje em dia mandasse no Estado. A igreja sempre exorta contra o aborto, os bispos, etc. Sempre falam. Mas quem diz que o Estado fala algo? Qual padre que pode fazer alguma lei vigente, etc. O Estado se apartou da igreja. Virou essa república que hoje faz absurdos atrás de absurdos. E não se iluda que existe esquerda ou direita. São todos farinhas do mesmo saco. O aborto é algo horrível. O maldito é a nação e até mesmo o continente que se cala e aceita tamanho absurdo. É algo pior do que aqueles sacrifícios feitos por indígenas, etc. Ou crianças e tudo mais. Nós estamos assistindo tudo isso, passando por nossos olhos e nada de contundente ser feito. E quem fala contra isso é calado. Por exemplo, esse vídeo aqui vai ser desmonetizado e corre um sério risco de canais serem derrubados por tratar sobre esse assunto. Ir contra. O novo normal, entre aspas, normal, está sendo posto aí. E o silêncio é grande por todos os lados. Por isso que precisamos usar nossa voz. Precisamos rezar também, que é primordial. Pois só falar, falar e não rezar não adianta nada. Mas rezar se tem que vir também com ações contundentes. Em pleno período pandêmico, as pessoas apoiarem tantas coisas abortistas, tantas leis, etc. Mas nada para poder ajudar os pobres. Nada para poder ajudar realmente as pessoas. Este é o governo global liberal. Parabéns, entre aspas, para quem apoia uma merda dessa. Você é um verme. De fato, um verme. Que terá sangue de bebês em suas mãos. Maria sempre.